Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a entrevista coletiva do ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Ele vai falar sobre as regras do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2016. Vamos acompanhar. ...do SESI Senai, que é nosso parceiro num dos projetos que eu quero retomar hoje e conversar com vocês. Vamos, então, à primeira planilha. Então, nós estamos publicando hoje o edital. As inscrições começam às 10 horas do dia 9 de maio até às 23 horas e 59 minutos do dia 20 de maio. Por que nós estamos divulgando hoje? Nós temos muita dificuldade de fazer com que as informações cheguem nesse ambiente turbulento que nós estamos vivendo e elas precisam chegar. Porque esses estudantes que vão fazer o Enem, esses participantes, nós estamos falando aí de, seguramente, nós deveremos ter em torno de 8 milhões de inscrições esse ano e mais de 6 milhões de participantes, no pior cenário de participação, o ano é esse. Não tem ano que vem. Eles não podem perder o momento que eles estão. São 2 milhões e 200 mil estudantes que estão no último ano do Ensino Médio que precisam fazer a prova esse ano. Então, nós queremos ter o tempo necessário para que ninguém perca a inscrição e vamos trabalhar na divulgação daqui até 9 de maio, porque eles terão, a partir dali, 11 dias para fazer a sua devida inscrição. O portal é sempre enem.inep.gov.br barra participante, onde ele tem todas as informações e pode fazer a sua inscrição. Para pagar a taxa de inscrição, ele pode pagar depois de estar inscrito. Então, ele pode pagar até o dia 25 de maio, às 21 horas e 59 minutos. O valor da taxa este ano será de 68 reais. Nós tivemos uma taxa no ano passado de 63 reais, esse ano 68 reais. E tem uma novidade que é, ele pode agora pagar a taxa de inscrição em qualquer agência bancária, qualquer casa lotérica ou qualquer agência dos Correios. Portanto, em qualquer município, em todos os bairros, ele tem alternativa para fazer o pagamento. Nós, facilitou muito esse acesso. Então, qualquer agência bancária, qualquer casa lotérica ou qualquer agência de Correios. Essa é uma boa novidade que vai facilitar o pagamento da taxa de inscrição. Próximo. Então, quem é isento? Estudante concluinte no ensino médio, no ano letivo de 2016, ou seja, aqueles que estão, que serão concluintes entre os 2 milhões e 200 mil matriculados, os que são de escola pública, ou o participante que declarar carência. Nas duas condições, ele poderá ser isento da taxa. Nós temos ali o nome de todos que estão matriculados na rede pública, no último ano do ensino médio. E caso ele for se declarar carente, será também considerada a possibilidade da isenção. O que é a novidade? O participante que obteve a isenção da taxa no Enem de 2015 não compareceu para fazer a prova, não terá direito à isenção. Ou seja, ele recebeu a isenção, nós organizamos a prova, imprimimos a prova, distribuímos a prova, preparamos para que ele fosse fazer, ele não fez. Ele não tem direito à isenção. A única possibilidade é se ele fizer uma justificativa que vai ser analisada e possa ser considerada. Se for uma justificativa de força maior, eventualmente poderá ser considerada. Mas, a princípio, todos os que já tiveram isenção e não compareceram para fazer a prova, não terão direito à isenção. Isso já estava explicitado no edital do ano passado. Só que agora vai ser implementado o que já estava no edital. Quando eles se inscreveram no ano passado, eles sabiam que se tivesse a isenção e não comparecêsse, perderiam a condição. Próximo. Data da prova, dia 5 de maio, num sábado, desculpe, 5 de novembro, num sábado, depois das eleições, eles farão as provas de ciências humanas e ciências da natureza, como sempre é o primeiro dia. E, no dia 6 de novembro, domingo, linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e matemática, como sempre tem sido. Então, é o mesmo padrão, em dois dias, com a mesma ordem das disciplinas, no dia 5 e 6 de novembro. Nós marcamos no fim de semana, depois das eleições, para que não tivesse nenhum tipo de dificuldade, em função de atos, eventos e mobilização que a eleição, o clima que a eleição sempre gera, a eleição municipal este ano. Então, é logo em seguida, num clima de tranquilidade. Bom, os portões serão abertos às 12 horas. Nós vamos repetir isso aqui até novembro. E vocês, depois, vão para a porta das grandes concentrações, como a 9 de julho. A 9 de julho são mais ou menos 25 mil participantes. E sempre tem 3, 4 que chegam atrasados, apesar de tudo que a gente diz. Então, leve caneta esferográfica de tinta preta, transparente, o documento de identidade, prepare e veja o percurso antes. Todas aquelas informações que a gente faz, sempre temos a desagradável experiência de fechar o portão e vocês, depois, cobrando por que chegou atrasado. Fechamento dos portões às 13 horas. Então, abre às 12, 13 horas. Todo mundo chega com toda a tranquilidade na sala em que vai fazer a prova. Não há dificuldade. E o início das provas, 13 e 30. Então, nós organizamos de uma forma bem cuidadosa para não ter nenhuma correria no momento de realização da prova. Primeiro dia, a prova são 4 horas e 30 minutos. E no segundo dia, 5 horas e 30 minutos. É o mesmo padrão, não há nenhuma alteração. Sabatistas, em Brasília, abertura dos portões, 12 horas. E início das provas, 19 horas de Brasília. Isso para todo o país, com exceção dos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, na região norte, que é o problema do fuso horário. Então, as provas começarão às 19 horas do horário local. Isso também está pacificado com os sabatistas e nós temos aí uma alternativa. Há uma demanda dos sabatistas de fazerem outra data. Então, é uma possibilidade a ser construída, mas aí teriam que fazer junto com o nosso Enem, que fazemos, e é uma possibilidade. Mas nós vamos trabalhar, por enquanto está garantido essas condições. Mas é uma possibilidade, eles virem a fazer no segundo Enem, que a gente sempre faz, para casos que ficam pendentes e outras condições. Então, é uma demanda que nós estamos analisando com eles. Mas, por enquanto, está preservada essa condição. Próximo. Atendimento especializado. O participante que solicitar atendimento especializado deverá apresentar documento comprobatório com as informações. Identificação do participante, o diagnóstico com a descrição da condição que motivou a solicitação, assinatura e identificação do médico ou profissional especializado, do registro do CRM ou do conselho de classe, para algumas condições. Não são para todas as demandas de atendimento especializado. Isso aí vale, basicamente... Vale para autismo. Então, tem que ter essa identificação médica ou um profissional especializado com diagnóstico. Para dislexia, para descalculia, para deficiência intelectual, déficit de atenção e outros CID, que é o Código Internacional de Doenças. Então, são algumas situações, nessas demandas de atendimento especializado, precisam parecer profissional. Porque o INEP não tem como identificar. Se é um problema de paciente que precisa, por exemplo, de mobilidade, ou ledor, ou braille, ou libra, enfim. As outras condições, não há necessidade e será imediatamente atendida. Nessas seis condições que eu expressei para vocês, eles precisam de um parecer médico. Nós não temos, por exemplo, como identificar um estudante que tem déficit de atenção. Ele tem que ter um parecer médico. E isso... Por que isso é importante? Porque, depois, na correção da redação, tem que estar assegurada uma condição de atendimento especial. Por exemplo, um estudante que tem uma deficiência, uma dislexia. Então, para a correção da redação, essa informação é fundamental. Por isso que ele precisa ter a comprovação médica nessas situações. Os participantes que já fizeram o Enem e já apresentaram o documento comprobatório em 2015, estão dispensados em 2016. Ou seja, quem já fez e já apresentou, evidentemente, não precisa reapresentar em 2016. Ele já está lá certificado no MEC, já está no INEP, já está identificado, não vai ser necessário. Atendimento específico. Isso aí também é a novidade que eu falei. Os participantes que desejarem tratamento pelo nome social, travestis, transexuais, deverão enviar, no sistema de inscrição, de 1 a 8 de junho, cópia do documento de identificação, formulário específico e foto recente. Isso é uma demanda que apareceu no Enem em 2012 e nós passamos a ter o atendimento de poder usar o nome social, mas eles, evidentemente, precisam depois fazer essa identificação específica para que não haja qualquer tipo de dificuldade para o gestor que está à frente da aplicação da prova lá na sala. Próximo. O cartão de confirmação. Novamente, nós vamos fazer, não tivemos nenhuma dificuldade com o cartão de fazer de forma eletrônica e economizamos, no ano passado, 18 milhões de reais de correios, de ter que devolver o cartão pelo correio. E quando há algum atraso, a gente ainda tem mecanismos de avisar por e-mail, SMS. Então, nós temos mecanismos de contatar. E foi muito bem avaliada a experiência e ela está consolidada. Então, eles vão receber os cartões de confirmação na página do participante. Ou seja, não precisamos enviar pelo correio. Próximo. Procedimento de segurança. Tem novidade. Além dos procedimentos utilizados nos últimos anos, porto-objetos. Quando ele entra, ele tem que deixar lacrado lá o celular e qualquer outro objeto. Detector de metal, que foi muito importante. Nós pegamos algumas tentativas de fraude exatamente por usarmos o detector de metal. Em alguns casos, inclusive, sofisticado. Eu não vou entrar em detalhes, mas foram identificados. O intervalo de 30 minutos para o fechamento dos portões e início da prova. Para a verificação, certificador do INEP, entre outros. Ele tem uma série de providências ali prudenciais. Porque evita também aquele vazamento da prova que nós tínhamos antes. Ele entra, coloca todos os seus objetos com calma, só 30 minutos depois que a gente abre a prova. Isso também foi um procedimento muito bem avaliado pela equipe de aplicações. E diminuiu, vocês viram, esse ano, praticamente não tiveram problema de vazamento. Bom, a novidade é que nós vamos agora, exatamente nesse início da prova, coletar o dado biométrico do participante. Podemos coletar no primeiro dia ou no segundo dia. Ele não vai saber quanto será coletado, mas será coletado. Mostra a ficha. Próximo. Essa ficha de identificação digital vai ficar a digital de quem está fazendo. Ou seja, não há possibilidade de um fazer por outro. Mesmo que seja parecido. Porque vai ficar a impressão digital de quem fez. E a prova pode ser anulada, além de outras providências legais e penais, a qualquer tempo depois de realizada a prova. Então, nós vamos agora fazer a coleta da impressão digital. E vai ter uma ficha específica de identificação digital na prova. E podemos coletar no primeiro dia ou no segundo dia. E aí nós vamos definir quando e como. Tá? Então, ele vai ter agora essa nova ficha. Antes da prova, ele vai se identificar com a sua digital. Outra novidade importante. Nós... O Inep desenvolveu um aplicativo para smartphone, que a maioria da população hoje tem acesso. Onde ele vai ter todas as informações ao longo do processo. Vai receber o cronograma do Enem, vai ter um mural de avisos, vão ter informações e dicas, tem um espaço para ele se comunicar. Então, ele vai ter o tempo inteiro um instrumento de diálogo com o Inep, que nós vamos acionar para a realização da prova do Enem. Próximo. Então, exemplo. Início das inscrições, fim das inscrições, envio do laudo médio. Isso aqui são hipóteses, né? Divulgação do local de prova. Primeira prova, segunda prova. Depois, amanhã sai o resultado da prova, fica atento, enfim. Nós vamos fazer aí uma série. Todas as informações necessárias, ele pode receber no seu celular, no seu smartphone, se ele tiver acesso a esse aplicativo. Que, evidentemente, é gratuito e para todos os inscritos. Próximo. Então, perguntas, dúvida, qualquer dúvida, para guardar a inscrição e senha, que sempre tem o problema de esquecer a senha. Então, ele vai poder guardar a senha de forma segura. Só ele tem acesso, não passa para ninguém. Então, e todas, enfim, o nome do participante é lá, inscrição, os dados, local de prova, gabarito, resultado, enfim. Ele vai ter todas as informações que ele precisa online, sempre que ele demandar, já aciona. E, independente disso, o Inep vai estar alimentando com as informações necessárias para fazer uma boa prova. Oi? Todas as plataformas. Todas as plataformas de smartphone. Todas as plataformas. Próximo. O central de atendimento do serviço gratuito continua, 0800-6161-6161. O site do Inep e do MEC, que tem ali uma explicação de todos os passos para inscrição. E as respostas, as dúvidas frequentes. Tem ali pergunta e resposta para todas as dúvidas. Nós nunca tivemos dificuldade na inscrição, os padrões são os mesmos, cada vez está mais, eu diria que está mais seguro, mais preparado, mais desenvolvido, mais atualizado. Aí o atendimento ao participante. Próximo. Bom, em 2015, nós tivemos 7.746.436 inscritos. Nós produzimos 16,8 milhões de provas, porque tem ali uma margem de segurança. Por exemplo, vocês lembram, nós tivemos inundações no sul do país, em algumas cidades, nós tivemos que fazer uma segunda prova. Então, como a gente nunca sabe exatamente o que pode acontecer, tivemos carro do Correio que capotou, nós tivemos uma série de problemas e, às vezes, você tem que suprir a prova, então, tem uma margem de segurança. A nossa, nós vamos fazer o Enem, fizemos em 1.723 municípios, 14.455 locais de prova, 64.216 malotes, todos com cadeado eletrônico. A rota de distribuição, percorremos aí 10 mil, são 10.538 rotas para distribuir as provas e depois recolher o cartão de resposta. Percorremos 526 mil quilômetros para poder fazer a prova de 2015. E 916 mil 617 colaboradores envolvidos com todas as etapas, correio, segurança, aplicação, fiscal, apoio, enfim. Toda a cadeia de responsabilidade do Enem foram 916 mil 617 colaboradores. Também com uma novidade já no ano passado, que nós fazemos uma formação prévia de todas essas etapas, especialmente os coordenadores, chefes de sala, fiscais, pessoal que trabalha na ponta, ele tem que fazer uma formação prévia, ele se inscreve e é bom porque hoje nós temos um banco de colaboradores já testado, já formado, mas eles terão que fazer a formação e com isso a gente faz toda a preparação necessária. Para 2016, nós estamos imaginando a impressão 17 milhões de provas, estimando aí chegarmos a 8 milhões de inscritos, um pequeno crescimento, 1.716 municípios, 65 mil malotes, 13 mil rotas, nós estamos aprimorando as rotas, e os colaboradores nós estamos estimando o mesmo nível de 2015, 917 mil. Mesmo que haja um pequeno acréscimo aí de participantes, a nossa estrutura está pronta, estamos aprimorando as rotas de distribuição, os malotes, mas a estrutura deverá ser a mesma, não avaliamos que haja um crescimento expressivo do número de inscritos, deve ter um pequeno crescimento na margem. Terminamos? Eu queria agora falar de um outro tema, e hoje nós fizemos até uma publicidade paga nos principais veículos e portais do país, que é a Hora do Enem. Eu pediria a vocês, se puderem ajudar, a gente divulgar esse programa. Eu vou reapresentar o programa. Por quê? Porque nós vamos ter um simulado de 30 de junho, 30 agora de abril. Daqui a alguns dias. No momento em que está difícil nós chegarmos com as informações na ponta para os estudantes. São 2 milhões e 200 mil estudantes em todo o país. E a vida deles dependem de eles se prepararem para o Enem. O Enem deles é agora, não é o ano que vem. É este ano. O simulado é agora, é este mês. E nós não vamos adiar o simulado porque nós temos uma crise política ou qualquer outra razão. Então, a Hora do Enem é uma forma de ele ter um professor particular e um cursinho dentro de casa, gratuito, e com as melhores informações que ele podia ter para fazer uma boa prova do Enem. Então, nós estamos divulgando o edital e pedindo a vocês que ajudem a divulgar a Hora do Enem. Para que esses estudantes possam se preparar bem para o Enem 2016. Só vou retomar o que é a Hora do Enem. Próximo. Então, nós estamos fazendo um simulado do Enem, que vai ser no dia 30, uma plataforma de estudo personalizada, videoaulas com aulas e exercícios disponíveis e esse portal já está no ar. Próximo. Então, o primeiro simulado é no dia 30 de abril. Ele precisa se inscrever e é gratuito para todos os ultimanistas do ensino médio, rede pública e privada. Os colégios particulares também podem participar de forma gratuita da Hora do Enem. Próximo. O que é que envolve o portal? Ele vai escolher qual é o curso que ele quer fazer. Ele escolhe, eu quero fazer matemática, ou química, ou física, eu quero ser advogado, arquiteto, economista, administrador. E ele define qual é o tempo que ele tem para estudar. Ele coloca ali o tempo que ele tem para estudar na plataforma. Em seguida, ele vai responder ali algumas poucas questões e recebe um plano de estudo individualizado. E ele já pode começar a estudar através da plataforma. Isso já está no ar. E já temos dezenas de milhares de estudantes inscritos. Nós queremos ir para a escala do milhão. Próximo. Então, qual é a plataforma? Ele vai fazendo uma avaliação. Ele vai recebendo o diagnóstico de como é que ele está. E o plano de estudo dele vai sendo aperfeiçoado com centenas de aulas e milhares de exercícios. Mil e duzentas aulas e cerca de três mil exercícios que vão estar disponíveis para ele. E no dia 30... Próximo. E no dia 30 de abril, ele vai fazer o simulado. E a hora que ele fizer o simulado, ele vai ter um diagnóstico bem detalhado e um plano de estudo bem detalhado para ele, dizendo quais as aulas que ele tem que assistir, quais os exercícios que ele tem que fazer em cada matéria. E ele pode fazer isso a qualquer hora do dia. Está 24 horas disponível online para ele poder fazer os exercícios e assistir as aulas. Então, ele vai fazer a inscrição agora. É a hora dele definir o objetivo dele. É a hora dele começar a se preparar. Ele já vai receber um plano de estudo. E no dia 2 de maio, o próximo... Então, todos os alunos do terceiro ano se inscrevem. Ele pode escrever do computador, smartphone, tablet, qualquer plataforma. Os que não têm acesso à internet têm que se inscrever até dia 15 de abril. Por isso, nós estamos voltando hoje com vocês, porque são exatamente aqueles que têm mais dificuldade de informação. Só tem a mídia. Nós hoje estamos fazendo uma reunião com todo o secretário de Estado de Educação lá em São Paulo para reforçar isso, para chegar às informações através da rede escolar. Porque os que não têm computador, que não têm acesso à internet, eles podem se inscrever até o dia 15 de abril. Nós temos que mandar o nome deles através da Secretaria de Educação do Estado. para todos os institutos, universidades federais e também a rede privada. Quero agradecer aqui. Muitas universidades vão participar. Depois, no balanço, nós vamos divulgar que eles têm essa área de laboratórios de informática para eles poderem fazer lá na faculdade. Próximo. Então, se ele for fazer online, pode ser uma lan house, o tablet dele, o PC dele, o celular dele. Ele tem da meia-noite de sexta-feira até 20 horas de sábado do dia 30. Só que a hora que ele entrou, ele tem quatro horas para fazer o exame e aí terminou. É fixo o tempo que ele tem para fazer. Ele pode entrar a qualquer hora, mas só tem quatro horas para fazer o exame. Terminou. Quem for fazer nas universidades que não tem plataforma para acessar, é das oito a meio-dia. E ele tem que se inscrever, hoje é dia 14, até amanhã. Ou vocês ajudam, ou esses estudantes não poderão fazer a prova, o simulado. E vou insistir, são os mais pobres. São os que não têm computador, que não têm acesso à internet, que têm mais dificuldade de ter informação. Eles poderão fazer das oito a meio-dia, porque nós precisamos ter essa ficha para poder organizar o atendimento. Eu não posso deixar para a última hora e chegar lá a gente e não tem onde sentar. Então, nós precisamos desse tempo, do dia 15 até o dia 30, duas semanas, para as universidades poderem se preparar, acolher, dizer qual é a sala que ele vai entrar. Isso tudo vai estar organizado como é feito no Enem. Por isso que nós estamos encerrando a inscrição amanhã. Quem não tem computador é até amanhã para se inscrever, para poder fazer. Senão, não poderá fazer o simulado. E não é que ele pede só o simulado. Ele pede um simulado, um diagnóstico de como é que ele está, a nota que ele tiraria no Enem, e um plano de estudo detalhado para ele. E no dia 2 de maio, o próximo, ele recebe, na hora, a nota dele e a nota de corte do curso que ele disse que quer fazer. Por exemplo, ele quer ser jornalista. Então, ele diz, você tirou tal nota, a nota de corte de jornalismo é essa aqui. Ele sabe se ele entra ou não entra, onde é que ele está. E, em seguida, ele recebe o plano de estudo todo detalhado para ele. Terminou o exame, ele recebe no computador dele. Ele sai dali pronto para estudar. E aí ele entra na plataforma Macflix, próximo. Que são, é um ambiente interativo, ele vai comentar, compartilhar, classificar, curtir. Tem todas as videoaulas que ele tem que assistir, todos os exercícios que ele tem que fazer. Então, gente, para quem nunca pôde fazer um cursinho, nunca pôde ter um professor particular, nós estamos fazendo mais do que um cursinho, um professor particular, dentro da casa dele. Tempo real, dedicação exclusiva, 24 horas por dia, a qualquer hora ele pode fazer o curso. E ele vai ter o plano detalhado, todas as videoaulas que ele tem que assistir, todos os exercícios que ele tem que fazer. O que é que ele precisa? Ele precisa saber que isso existe. Nós só temos vocês. O que nós podíamos fazer, nós fizemos. Botamos matéria paga, o orçamento apertado que nós temos em todos os veículos que a gente conseguir alcançar. Agora, se houver um compromisso de aproveitar a divulgação do edital, para a gente voltar com esse assunto, porque ele foi mal divulgado, esses estudantes vão ter chance de fazer o... se inscrever até amanhã, quem não tem condições, e dia 30 fazer o simulado e ter um bom plano de estudo e de trabalho. Quero agradecer aqui, especialmente ao SESI, ao SENAI, ao Rafael Luquezzi, que é o parceiro fundamental em tudo isso. Eles que construíram com a gente esse programa, faz parte daquele acordo com o Sistema S, e é o que ajudou a viabilizar pelas sessões orçamentárias que nós atravessamos. Sem essa parceria, nós não teríamos como fazer. Então, é uma novidade incrível. Nós estamos usando o que tem de mais avançado em tecnologia para melhorar a preparação do ENEM. E mais, qualquer estudante do setor público ou particular pode fazer. qualquer filho de vocês, irmão, primo, sobrinho, amigo, filho do jardineiro, qualquer um pode entrar hoje na plataforma e começar a preparar seu plano de estudo e participar do simulado oficial do dia 30. Então, é isso. O edital é esse. Dia 9 começam as inscrições. Nós vamos fazer um esforço muito grande de divulgação para chegar em 8 milhões de pessoas que nós estimamos esse ano. Mas aproveitar o edital, sobretudo, para falar da hora do ENEM. Senão, eles vão perder o simulado, vão perder o diagnóstico, vão perder a orientação, o plano de estudo. E são exatamente aqueles que mais precisam que podem perder. Está bom? Alguma pergunta? A hora do ENEM pode e o Macfix depois também. Para fazer o simulado, nesse primeiro momento, só os concluintes do ensino médio. Porque nós não temos perna ainda para fazer. Se mais para frente for possível, nós faremos. Isso também tem custo. O custo está sendo todo assumido pelo Senai e o SESI. Que é uma instituição que tem grande compromisso com a educação e também com a educação pública. Nós fizemos Pronatec junto, estamos fazendo Word Skills agora junto. Estamos fazendo muita coisa junto. Estamos fazendo isso junto. Então, por enquanto, para o simulado, só é acessível para os alunos concluintes no ensino médio. São 2 milhões e 200 mil, público ou privado. Agora, a plataforma, a hora do ENEM, qualquer um pode acessar. Ministro, são três perguntas, vou tentar ser rápido. A primeira, eu queria que o senhor falasse da crise política e eu queria que o senhor falasse, tranquilizasse, enfim, os estudantes que estão vendo esse ano conturbado, se tem algum risco de alteração nesse cronograma, tanto da hora do ENEM quanto do próprio exame, se isso, enfim, vai de alguma forma afetar o estudo. Com relação à hora do ENEM, duas perguntas. A gente tentou acessar o site hoje, está funcionando. Lá tem uma inscrição pró para alunos de rede pública e uma inscrição regular para outros alunos ou quem já está formado. O senhor explicasse a diferença dos dois sistemas e dissesse como que esses alunos que não têm acesso, então, à internet, fazem, vão ter que fazer a prova presencial. Como é que eles vão se inscrever? Tem que ser pela internet? Eles têm 24 horas para dizer para o Ministério que eles não têm acesso à internet, pela internet? Ficou confuso como é que eles vão se inscrever e se eles vão ter que se reinscrever a cada simulado. Como é o teu nome? Matheus, do G1. Matheus. Bom, primeiro, a educação não pode se subordinar a uma crise política. Se vocês olharem historicamente, um país como a Alemanha, por exemplo, que foi destruído na guerra, eles não pararam o sistema educacional. E por isso que eles se reconstruíram e são a potência que são hoje. Eu, uma vez, estava conversando com o ministro de Educação da Coreia. Ele falou, nós chegamos aonde chegamos, porque mesmo durante a guerra nós tivemos que dar aula embaixo de barraca para os estudantes, mas nunca deixamos de manter a educação funcionando. Então, a educação não pode, esses meninos não podem esperar um ano porque tem os problemas que nós temos. Eu não vou nem falar dos problemas, porque eu fiz uma longa fala no Planalto e vocês não publicaram nada. Então, eu não vou nem falar, porque não adianta também eu falar, a não ser que eu falasse alguma coisa errada. Como eu estou falando o que eu acredito, é difícil conseguir falar. Mas eu falei longamente, fiz um pronunciamento longo sobre educação e democracia, porque eu acho que uma coisa é indissociável da outra. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, esqueçam quem é o ministro da Educação. Eu não estou pedindo aqui para falar do ministro da Educação. Eu estou pedindo que a gente não prejudique os estudantes que têm a grande oportunidade da vida dele este ano. Nós tivemos agora, em 2016, agora, no primeiro semestre, 681 mil vagas que eles disputaram, públicas, públicas. Vagas em 38 mil cursos. Em todos os campos das universidades federais, institutos federais e pro-UNIFIES. É isso que eles estão disputando este ano. Então, isso aqui é o caminho de oportunidade. É quando o filho do pedreiro vira doutor. O filho da empregada doméstica vira médica. E outros também, todos poderão ter a sua oportunidade. Nós temos metade das vagas para as universidades públicas. Então, o cronograma é este. O Enem vai acontecer dia 5 e 6 de novembro. As inscrições vão começar dia 9 de maio e vão se encerrar dia 20 de maio, como está previsto. O simulado vai acontecer dia 30 de junho. Desculpe, 30 de abril. Agora, este mês. Quem não tem computador, porque eu fiz um lançamento aqui, pedi para vocês ajudarem. Alguns veículos deram a informação com destaque. E quero agradecer. Os que não puderam dar, eu sei que não é responsabilidade de quem escreve a matéria. Eu peço que os editores se sensibilizem com o que nós estamos falando. Esses meninos têm até amanhã para se inscrever. Por quê? Porque eu não consigo organizar a prova em milhares de campos e salas de aula se eu não tiver o nome dele, o horário, saber e poder preparar. Eu preciso de 15 dias e duas semanas. O reitor precisa de 15 dias para organizar a prova lá no Instituto. Eu não posso, até o dia 29, fazer a inscrição. Tem que ir o nome, tem segurança, tem a sala, onde ele vai entrar, como é que ele vai fazer. Tudo isso tem que ser organizado. Se essa experiência der certo, nós vamos fazer quatro simulados, nós podemos ter o Enem eletrônico no futuro. que vai simplificar custo, que vai... Esse ano nós economizamos, em 2015, 48 milhões de reais no Enem. Fizemos uma série de medidas que reduziu o custo. Quanto que nós vamos reduzir se for o Enem eletrônico, como em muitos países o exame já é feito. Então, isso aqui também é um teste para a gente chegar no Enem eletrônico. É muito importante que muita gente participe e que dê certo. Agora, o que ele precisa saber, o estudante? Que no dia 30, ele acabou de fazer a prova, ele recebe o diagnóstico. Você está muito bem em língua portuguesa. Você não está bem em matemática. Em fração, você tem uma grande deficiência. Você foi bem em geografia, não foi bem em história. E preste atenção, a sua nota está muito longe do seu objetivo. Você não vai entrar se você continuar assim. Em compensação, está aqui um plano de estudo para você. Tem 1.200 aulas, 3.000 exercícios. Assista a aula 114, 230, 43, que vai te dar todas as condições de você aprender. E faça os exercícios que são esses aqui. Ele vai receber um plano do jeito que eu estou falando para vocês. Terminou a prova, está no computador dele. Para ele. E nós vamos mandar esse resultado para todos os diretores da escola, para saber como é que os alunos estão indo na sala. Quais são as disciplinas que estão indo bem no colégio, quais são as disciplinas que não estão indo bem. Ontem, por exemplo, eu conversei com o general Antigua, em chefe do Estado-Maior do Exército, e toda a área de educação, ciência e tecnologia do Exército, nós temos várias parcerias que nós estamos construindo. Eles vão dar prioridade nos colégios militares, que já têm um excelente desempenho. Então, o colégio militar vai receber, porque eles têm comando, têm centralidade, vai receber ali o resultado, e ele vai saber quais são os colégios militares que estão indo melhor, quais são as disciplinas que estão indo melhor, por que que tal disciplina em tal colégio não está indo bem. Você pode corrigir o sistema ao longo do curso. Isso vale para o diretor de qualquer escola, ensino médio. Vocês imaginem como instrumento de gestão pedagógica, o que que isso representa? Você tem um diagnóstico, quatro vezes no ano, de todos os alunos da sua sala. E você pode comparar a sua sala com a sala do lado, com o colégio da cidade, com o colégio do outro estado, com o Brasil, com o estado, com o que você quiser. Então, é um indicador de gestão educacional, que nós nunca tivemos na história da educação brasileira. A única coisa que eles precisam é saber, não vai mudar data. Não há como mudar. Isso aqui é um sistema... Imagina o que é que organizar um Enem. E nós organizamos com uma eficiência, que é o segundo maior exame do planeta. E não tivemos nenhum problema relevante. Todos, cada ano está mais seguro, melhor e mais aprimorado. E quero agradecer o Dênio, em nome do Dênio, toda a equipe do Inep, do Luiz Cury, que vem fazendo esse trabalho extraordinário. A inscrição é do jeito que está ali, porque, quando foi pensado inicialmente, nós só íamos dar gratuidade para os alunos da escola pública. E aí avaliamos que não tem porquê não dar também para os estudantes da rede particular, essa experiência dos concluintes. Nós já fizemos muita coisa para os estudantes da escola pública e temos que fazer mais, porque são mais pobres. São 87% da rede, são estudantes da rede pública. 13% são da rede particular. Mas não tem porquê não fazer para a rede particular. Ele não precisa pagar para fazer, está fazendo de graça. Então, apesar da inscrição estar assim, todo o censo, nós temos o nome de todo da rede particular. Ele vai se inscrever, vai ser identificado, vai ser autorizado e muitos já foram. Tem colégios do setor particular que já entrou em peso. Eles têm a informação mais rápido e os professores já estão orientando a fazer. E na rede pública, especialmente os que mais precisam, têm mais dificuldade de ter informação. E sem vocês, eles não terão. Pode, lógico. Só esclarecer uma coisa. Todo estudante que o ano passado estava no censo da educação básica, ou com o segundo ano do ensino médio, ele é considerado apto para fazer, porque nós não temos ainda o terceiro anista no censo. Então, quem são os estudantes aptos? O estudante que estava no censo da educação básica como o segundo ano do ensino médio, seja ele privado ou superior. Ao fazer, ele vai ser identificado. Se ele não for identificado, a escola dele pode identificá-lo posterior. Ele é autorizado após a identificação para a escola. Agora, se ele estiver no primeiro ou no segundo ano, aí ele não será autorizado. Porque aí o INEP identificou. Esse estudante é do primeiro ano, é do segundo. Então, como o ministro disse, a ideia pode ser até estender. Mas, por enquanto, é terceiro ano. E a maneira de identificação é essa. Se nós formos ampliar, e poderemos ampliar mais para frente, esse do dia 30 não tem jeito, porque tudo isso tem custo. E é uma coisa que nós fizemos com o César e o Senai. Porque nós temos que fazer o Pronatec também. Então, é o mesmo acordo. Quer dizer, o que eu puser aqui, eu tenho que tirar de lá. Então, nós queremos 2 milhões de matrículas no Pronatec. Para qualificação de trabalhador e ensino técnico. Agora, se nós formos ampliar, nós vamos ampliar para quem vai fazer o Enem para entrar na universidade esse ano. E não para treinir. Porque é evidente. Por exemplo, um trabalhador que já se formou, parou de estudar, quer voltar, está tentando o Enem, ele é prioridade em relação ao que está no primeiro ano do ensino médio e vai fazer só para o treino. Se nós formos ampliar, nós vamos ampliar para quem vai fazer para entrar na universidade. Mas o que nós podemos garantir hoje são para esses 2 milhões e 200 mil concluintes do ensino médio. E a prova, como eu disse, vai acontecer do jeito que nós explicamos. Nós não temos como prorrogar o prazo. Se pudesse, nós prorrogaríamos. Hoje, nós não temos como prorrogar. Nós estamos tendo uma reunião de reitores, inclusive hoje aqui, isso foi analisado. Estamos nos reunindo com todos os secretários de educação dos estados, hoje, lá em São Paulo, para exatamente pedir o engajamento e montar essa operação. Mas é uma operação complexa. Pegar um menino que nunca entrou em uma universidade e botar ele na sala de aula às 8 horas da manhã. Bom dia, ministro. Iara, da Agência Brasil. O senhor disse que uma das novidades deste ano é que o estudante vai poder pagar a taxa de inscrição em agência bancária, correio, lotérica. Como era no ano passado? Era só no Banco do Brasil que a rede é muito menor. Agora são todas as agências bancárias, todas as agências lotéricas, todas as agências de correio. É muito mais facilitado. Uma coisa também que eu queria chamar a atenção de vocês, que é importante, é que vai ter essa identificação digital. É fraude zero. Cada vez nós estamos eliminando o que ainda falta. Nós temos uma parceria com a Polícia Federal. Esse ano funcionou muito. Nós tivemos identificados... Quantos problemas, Dênio? 1.570 ocorrências no decorrer da prova. Vários tipos de ocorrência. E algumas tentativas de fraude sofisticadas que foram identificadas. Quadrilhas trabalhando. Então, nós estamos sempre, assim como tem o cadeado eletrônico, o detector de mental, esse ano nós vamos ter identificação digital, que é outro bloqueio, ou seja, que é uma das fraudes que nós identificamos. É alguém fazer por outro. Com isso aqui, você elimina de qualquer jeito. E ele já sai ali com a impressão na prova e depois já está feita a impressão digital para o processo criminal que ele vai tomar. Ele vai fazer antes... Como é que vai ser feito? Pode ser feito no primeiro dia ou no segundo dia. Ele não sabe quando vai ser feito. Nós também não vamos contar. Pode ser feito no primeiro dia ou no segundo dia. Nós temos, entre o fechamento da sala e o início da prova, meia hora. Nesta meia hora, nós faremos a identificação. Ministro, é a Gabriela, da CBN. Essa identificação vai ser só nessa ficha, não vai ser aquela biométrica digital. Não, não. É a ficha que ou vai ser distribuída no sábado Nós não temos como fazer a biométrica digital, porque nem todo mundo tem acesso. Seria muito complicado para eles. Num futuro próximo, quando nós tivermos mais banda larga, mais internet no Brasil, mais equipamento, todos poderão fazer. Por isso que o Enem online é o caminho. E a educação online, cada vez vai ser mais importante. A hora do Enem é um passo gigantesco que nós estamos dando para combinar a formação presencial com a formação online. Nós estamos usando o ensino à distância para melhorar a formação presencial e combinando as duas coisas. Ele está na sala de aula tendo o curso, mas ele pode ter o plano dele. Ele não tem que depender, por exemplo, do professor que está dando aula. E outra coisa que vai acontecer. Esses estudantes que começarem a participar da Hora do Enem e do Macflix vão chegar na sala de aula cobrando muito mais a qualidade de aula. Porque ele vai assistir a aula que o professor vai dar. Ele vai ter mais argumentos para discutir na sala de aula. E o professor vai ter que correr atrás também da Hora do Enem e do Macflix. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou seja, o professor vai dar uma aula de lei de Newton na Física. Ótimo. Ele pode entrar no Macflix e ele pode ver antes as aulas que tratam daquela matéria. E ele vai para a aula preparado para o assunto. E vai cobrar, e vai perguntar, e vai exigir, e vai impulsionar o professor a ter uma atitude também mais ativa, porque o Macflix pode ser também uma plataforma para o professor ajudar a aprimorar a sua formação e a aula que ele vai dar. Então, ali, os melhores professores que nós identificamos, dando aulas excelentes, que vão ajudar também a melhorar a qualidade da exposição em sala de aula. E outra coisa, o simulado vai expor a qualidade da escola. Vai expor a qualidade da sala de aula e vai expor a qualidade do professor. Por que naquela turma, aquela disciplina está indo bem e na outra não? O diretor vai chamar. Então, é um instrumento de gestão da qualidade da educação. Além de um plano individual, de uma oportunidade, quer dizer, quem quer estudar tem o que nunca teve para melhorar no Enem. A nossa estimativa, porque esse sistema já existia, além disso, está o Descomplica, o QG do Enem, a FGV Ensino Médio, Pitágoras, ajudando a preparar questões que nós vamos ter na TV Escola a partir do dia 2 de maio, 40 TVs públicas, todos os dias, às 18 horas, um programa do Enem. Então, são equipes de professores discutindo as matérias, as questões, refletindo. E nós vamos passar também nessa rede imagem dos campos universitários, casos de sucesso, de estudantes, criar um ambiente de grande interesse para ele estudar. E, no final de semana, às 7 horas da manhã, às 13 horas, vai ser a hora do Enem. Então, vai ter também o apoio da televisão, é multiplataforma, quer dizer, ele tem online e tem a televisão trabalhando junto para a preparação. Só uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, para não ter pegadinha e problema. A inscrição vai do dia 9 a 20 de maio até as 23h59. O pagamento da taxa é até o dia 25, portanto, ele tem 5 dias a mais, até as 21h59. Porque é a hora que fecha o sistema bancário. Eles rodam o sistema e fecha. Então, não somos nós que, não adianta ele botar até as 11h porque não existe. É a hora que fecha o sistema bancário. Até 21h59. Muita gente, como sempre, deixa para a última hora e depois não conseguiu. Então, nós estamos com todo antecedente. E depois vocês falam assim, ah, por que foi feito? Estão explicando. Porque o fechamento bancário se dá 21h59. Então, todos terão que fazer o pagamento da taxa até dia 25 às 21h59. Não deixe nada para o último dia. Quanto mais cedo e mais prudente, menor o risco de ter problema. Está bom, gente? Está bom. Obrigado. E conto com vocês para fazer um esforço aí na hora do Enem. Não é pelo MEC, não. É por esses estudantes que a hora deles é agora, 2016. Obrigado. Você assistiu ao vivo do Ministério da Educação a entrevista coletiva concedida pelo ministro Aloysio Mercadante. Ele apresentou as regras do Exame Nacional do Ensino Médio ENEM de 2016. As inscrições serão abertas dia 9 de maio e encerradas no dia 20 de maio. A taxa de inscrição será de R$ 68,00, que pode ser paga em agências bancárias, lotéricas e nos Correios. O candidato que teve isenção em 2015 e faltou à prova não poderá pedir isenção novamente em 2016. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. O cartão de inscrição do candidato continua sendo apenas digital, já que o Ministério da Educação economizou, ano passado, R$ 18 milhões não enviando os demonstrativos de papel pelos Correios. São mantidos porta-objetos na entrada da sala da prova, detector de metal, o intervalo de 30 minutos entre o fechamento dos portões e o início das provas. A novidade é que no início da prova será coletada a digital do candidato. Outra novidade é o aplicativo para smartphone com todas as informações sobre o Enem. A previsão é de que 8 milhões de pessoas se inscrevam no Enem 2016. Serão impressas 17 milhões de provas que serão aplicadas em 1.716 municípios. O ministro da Educação lembrou também do programa A Hora do Enem que tem simulado programado já para o próximo dia 30 de abril. O endereço é www.horadoenem.mec.gov.br. Nesse portal, o estudante pode escolher simulados, questões de provas e planos de estudo de apoio ao candidato. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.